Meu nome é Alice, esse é o Edson Inácio. Faz um tempo que a gente curte esse vagão aqui como sendo um espaço de criação, elaborar, conversar, trocar ideias, e a gente acabou de ter a notícia que não mais poderemos fotografar nem filmar sem autorização da MRS, proprietária do espaço. E eles não vão cuidar. Mais uma vez eles vão emparedar um local para abandonar. É uma pena, pode ser o último trabalho realizado aqui em equipe, com as nossas lentes. Agradeço ao Edson Inácio, que ele me apresentou esse local. Eu me apaixonei, o mundo se apaixonou, porque a gente pôs vídeo no YouTube, a gente veio aqui, limpou, varreu, capinou. Esse vagão vai entrar para a história. Vamos aproveitar, né Marco? Isso aí. Vamos continuar fotografando aqui na anarquia, não legitimamos instituições privadas. Abacena, cidade dos loucos. Os loucos vieram para confundir os sábios. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.